Eu quero ver como você sairia sendo ator na grande Globo, emissoras de televisores do quadro Roleta de Gêneros. É uma loja de ternos, a Tata é vendedora, a cena começa agora. Opa, tudo bem? Gostaria de comprar um terno porque eu vou casar e eu queria que você me ajudasse a... Imagina, porque aqui justamente é uma loja de ternos para casamentos, então toboágua que não dá pra comprar aqui. Você, qual o seu tamanho? Meu tamanho é M embaixo. Policial. Engraçado, eu tô reconhecendo o seu rosto aqui nessa árvore do pica-pau. Um retrato fala do teu aqui. Você não é John King, John Tant? Eu achei que era loja de ternos, não hospício, pelo amor de Deus. Cadê o teu vendedor, hein? Não, senhor. Aqui, ó. Sargento. Malhação. E aí? E aí, cara? Como você tá, cara? Cara, Sérgio de Rondiacoa, fiquei muito preocupada com você. Mas como é que você tá, cara? Velho, eu tava com o Cauã, a gente foi bater um surf aí, entendeu? Tô lá com o Nogromóvel, quer ir lá? Caraca, tá com coceira mesmo, hein? Novela nordestina. Oxe, tá com coceira mesmo, tá coçando, tá querendo tirar uma bola pra fora. Diga lá. Caraca, não, isso aqui foi uma... Mas o meu sotaque já é nordestino, não? Não tem problema, não. Pode fazer o meu irmão agora, só que eu faço. Pega aí. É o que vai mudando, então. Você pode fazer o seu sotaque do meu irmão, só que eu faço aqui, eu vou lá pra você. Peraí, fiquei tímido. Não tem problema, não tem problema. Olha só... Novela das 23 horas. Não tem problema, não. Olha só, Tatá. Desde que eu vi você ali, chegando aí, eu pensei, cara... Vou vomitar. Ou ela é minha, ou ela é minha. Alexandre Frota. Eu sabia que você vinha aqui comprar o seu terno, Alexandre. Sabia, Cláudia Raia? É, sabia sim. Eu não vou fugir da Raia, não, Alexandre. Eu quero falar contigo. E por que... Eu sou... E por que... Aritimete. Novela bíblica. Jezebel. Era pra você estar com a gente aí, no Nascimento de Jesus. Onde você estava nesse momento é importante. Eu tava no Tinder. Infelizmente, eu não pude comparecer. Eu tenho uma vida também. Só porque sou bíblica, tenho que comparecer a todos os eventos. Eu quero sair, quero fazer escova, quero sair com Moisés. Calma, Jezebel. Mas é o evento mais importante, é o Nascimento de Jesus. Vídeo Show. E hoje, vamos ver alguém que nasceu e que foi um grande evento. Vamos ver como é que funcionou esse Nascimento maravilhoso. E teve falar, nossa, será que teve? Como é que foi pra gente? Como é que foi, Carlinhos? Fiquem bem. Muito obrigado. E fez um Fiquem Bem, muito obrigado, relembrando o passado. Vamos relembrar, não? Gostei de ver. Porque eu sei que em relação... Eu arrotei, tá? Peço desculpas a vocês, mas realmente não deu pra disfarçar. O teu post... Tá? Teu post. Tá mais pra uma cutucada? Ou é um textão? Ah, cutucada. É mesmo? É. Não, cutucada. É cutucadinha? É cutucadinha. Mas você tá entendendo? Não. Por isso eu gosto sempre de... Porque o cara fala, ué, falei que teve um pau pequeno do nada. O seu post. O grande Carlinhos. Ah, sim. É mais uma cutucada? Não, não, é um... É um aplicativo. Gosto que você aplica direto. Gostei de ver. O teu ato. É um stories. Uma coisa mais resumida. Uma coisa aqui. Ou aquela sequência. Aquele thread, sei lá. Depende. Fica irritado, sabe por quê? Porque assim, eu gosto muito rápido. É mesmo? Pega aí seu assunto. Olha, não, mas... Caramba, eu tô aqui pra te ajudar, cara. Mas, por... Ela montou na coisa. Mas será que não adianta você pensar em outra coisa? Pensa no Whindersson. Eu não... Não é bom pra você? Você não te ajuda? Não, não. Porque eu sou muito safado também. Mas isso... Mas rápido quanto? Ai, que depois... Não, às vezes, tipo assim... Promoção relâmpago? 20 minutinhos, foi. Ah, tudo bem. É... Aquela que espanha o Rafa. Ah, tá bom. 20 minutinhos. Tá bom, sacanagem. Rafa, não sei não. É mesmo? 20 minutinhos. Sabe por quê? Coisa pra fazer também de publicidade. De job, de eba. Cara... Você tá chorando? Oh, meu Deus. Oh, chupa, Rodrigo Faro. Tá chorando aqui no meu programa. Não sei não. Não sei não. Não sei não. Tchau.